O seminário tem como objetivo criar soluções estruturais e de longo prazo para a convivência com os fenômenos climáticos extremos. O objetivo aqui não é discutir a causa desses eventos climáticos, assim como minimizar os seus efeitos na população, na economia e no meio ambiente. A Assembleia começou no dia 14 de março a fazer uma discussão fundamental para o Estado, que o mundo vem fazendo, o Brasil especialmente depois do que vem acontecendo com nossos irmãos gaúchos lá no Rio Grande do Sul e Minas Gerais através da Assembleia, que são as mudanças e a crise climática. Essa é uma discussão urgente, necessária e que afeta a todos nós. E hoje o encontro no sul de Minas, através da cidade de Itajubá, é uma região que nós sabemos da importância dela, mas também que vem sofrendo, não só com fortes readas, seca também de certa forma, inclusive atrapalhando a economia da região, diminuindo, por exemplo, a produção, no caso do café, mas também sofrendo com fortes chuvas, como é o caso da cidade de Itajubá e outras tantas que infelizmente foram afetadas. Grupos de trabalhos discutem planos e políticas públicas já existentes. Isso que vem acontecendo acaba sendo, por um lado, obviamente, uma crise, algo que nos deixa muito preocupados, mas por outro motivo de alerta, fazer com que todos nós, sociedade civil, profissionais, a própria Assembleia se mova no sentido de buscar soluções. E o debate é exatamente nesse sentido. Olha, Carol, inclusive tem previsão de chuva para amanhã, terça-feira aqui no sul de Minas e queda nas temperaturas. Os termômetros podem chegar ao longo desta semana a 8 graus aqui em Varginha. Então é um inverno que já está batendo a porta, né, Carol? Ah, sim, muita gente espera, eu acho, Rafa, porque, olha, o calor ficou tempo demasiado com ondas suscetivas, né, aqui no nosso estado, em boa parte do Brasil. Rafa, muito obrigada pela participação. Uma ótima noite para você.